Talentoso, criativo e dono de uma voz agradabilíssima, ele é um expoente da nova safra de compositores cearense. Ficou conhecido nacionalmente em 1997, quando tirou o segundo lugar no Festival Canta Nordeste da Rede Globo. É um dos cantores mais executados das melhores FM de Fortaleza e já começa a fazer história na música brasileira. E é por isso que eu recebo hoje na história da música o meu ídolo, e amigo Davi Duarte. How many times do I have to try to tell you that I'm sorry for the things I've done? But when I start to try to tell you, it's when you have to tell me that the kind of troubles only just begun. I tell myself too many times, I don't ever learn to keep that big mouth shone. And that's why it's worked so bad to hear the words that keep on falling from your mouth. 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 Tell me why. Tell me why. Why. Tell me why. Ah, ah, ah ah ah, ah 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 Mas que bela interpretação de Huay, a música de Annie Lennox, que ela gravou junto com Eurik Mix. É verdade. E eu me sinto homenageado nesse momento, Davi, porque essa música é uma das músicas mais belas, é uma música que eu gosto demais, curto demais, uma surpresa muito agradável para mim, como eu sei. Para mim também. E como eu sei, para o público também, porque o grande público, eu acredito que não saiba que você também é pianista. Eu não sou pianista, eu acho que o piano é um instrumento incrível, completo. E eu, assim, essa música, na verdade, eu escuto há muito tempo e amo essa música. E quando eu comecei a aprender a tocar piano, um pouco tardiamente, mas assim, com muito coração, foi uma das primeiras músicas que eu tive vontade de cantar, de tocar no piano. Porque é uma música muito pianística, foi feita no piano. Mas eu não sou pianista, o meu instrumento é um instrumento que me deu tudo que eu tenho na minha vida, um instrumento que me deu todo o meu reconhecimento e que me aguenta desde os 12 anos de idade ao violão. Mas eu acho, assim, que o piano é um instrumento que me dá uma intimidade espiritual legal. Mas, assim, não posso ser chamado de pianista. É um instrumento... Mas eu vou te dizer, esse arranjo que você deu e essa interpretação para o Why ficou belíssimo, Davi. Davi, qual foi a música sua que lhe apresentou ao público como compositor? A música que me apresentou como compositor foi Bobby Baby. É uma canção que eu fiz em 97, antes do Baba Baby, da Kelly, né, da Kelly Key. Mas é uma música que eu gravei no meu primeiro disco, mas que só apareceu, aliás, antes de eu gravar, foi gravada pela minha querida Kátia. Kátia Freitas, nossa serense, fortalezense, que praticamente estourou essa música aqui nas rádios de Fortaleza, né. Então foi a minha primeira incursão nas rádios como compositor. Essa música é muito bonita. Eu toco pouco essas canções porque são músicas que foram adotadas pelos intérpretes, no caso ela. Mas eu vou dar uma palha dessa música aqui, eu acho lindo. Por favor, Bobby Baby, que é uma música belíssima e na sua voz fica divina. Vou fazer o arranjo dela. Já que é pra esquecer É melhor sumir Baby Baby, se eu conseguir Desenvolver Não, 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 não. Já que vai doer Melhor nem chorar Faz-me, baby, se eu me encontrar Outra vez, me perder Outra voz, baby, por tudo Que é mais cruel, vou sujar Vou tentar dormir, sem pensar em você Vou tentar dormir Davi, em 97 você tirou o segundo lugar no Festival Canta Nordeste Foi no último Canta Nordeste, um festival muito bom Era uma maneira de divulgar os cantores do Nordeste Você estava entre eles lá e tirou com a música O Risco, né? O Risco, isso Como é que foi lá o festival? Foi um festival muito bacana, foi uma oportunidade que eu tive de estabelecer uma unidade medida O festival é sempre muito legal, porque é um termômetro do nosso trabalho É uma oportunidade de encontrar muita gente bacana, de conhecer outros compositores De perceber como é que está a veia criativa dos outros artistas que fazem a mesma modalidade E essa música é uma música, inclusive, que eu não canto há muito tempo O festival foi em 97, desde então eu não canto essa música, que é o Risco Me parece que você não registrou essa música em nenhum dos seus discos Não, nenhum É até um bom toque para eu gravar essa música nos próximos aí, né? Eu acho que é sim Vamos fazer um pedacinho de Risco aí para o pessoal A palavra quebra, soa, ela mira, tira as pedras do lugar Mas a palavra é só um éter de som Quando não vem de dentro pra fora Sei dizer o quanto me boliu Descobri querer só pra correr O risco, o risco Nas estradas, com sorrisos, caminhão Cada povo aponta pra qualquer lugar O mundo ganhando os sentidos O mundo é pra se saber De mim só eu sei Sei, sei dizer o quanto me boliu Descobri querer só pra correr O risco de não achar nada depois Sei dizer o quanto me boliu Descobri querer só pra correr Eu risco Ó, 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 ó Ó, 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 aá Tchau, tchau.